A CIDADE NO BRASIL 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 Ela uniu forças com a Vod para expulsá-los de Meridiana. Eles ficaram se recuperando por uns dois anos, mas... Enfim, encontraram um jeito de se vingar dela. Tem certeza que você tá bem? Bem, estou sóbrio, então... Não. Bem, ao menos tá pensando com clareza, não é? Não vai se acostumar. Entendi. Ok. Leve-me aonde encontraram ela e farei o que puder pra ajudar. Aqui, me siga. Ah, é uma boa. Por que a Ursa viria até aqui de tão longe? Eu não sei. Não faz nenhum sentido. O território é dos Kardia da Zona? Não. Eles violaram o cessar-fogo assim que pisaram na venda. Não faz nenhum sentido. 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 Quase cá. É isso. O lugar onde aconteceu é emboscada. Nossos soldados vasculharam o local, mas talvez esse seu artefato consiga achar uma pista ou sei lá. Por favor. Deve ser a armadura dos Carja da Sombra. Tenho que achar os desgraçados que fizeram isso. Estranho. Sem nenhum arranhão. Uma lança dos Carja da Sombra. Perfeitamente afiada. Nunca foi usada. Parecem marcas de algo que foi arrastado. Alguém removeu um corpo por aqui? O que está vendo aí? Esse sangue formou uma linha. Como se tivesse escorrido de algum lugar. Uma carreta? Viu? Rastros. Acho que alguém moveu os corpos pra cá. Depois os espalhou pela área. Espera. Está dizendo que os corpos achados aqui vieram de outro lugar. Mas por que os Carja da Sombra fariam isso? A essa altura? É possível que os Carja da Sombra não tenham sido os responsáveis. É óbvio que foram. Bem, vamos seguir esses rastros e descobrir. Um... Vamos. Vamos. Ah! Guardando para a viagem. Guardando para a viagem. Guardando para a viagem. Eu entendo que queriam Eartha Morda, mas uma emboscada falsa. Tem mais coisa por trás disso, e nós vamos descobrir. Eles não são Garja da Sombra. Eles são da minha tribo, Zoceron. É assim que seu povo costuma dizer olá? Só que longe. É problema! Sem piedade! Continue! Eles estão tremendo! Piela! Piela! Recuem e deem a volta neles! Piela! 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 O que é isso? Acho que está invocando máquinas. Prepare-se. O que é isso? Não! Essa doeu. Não! 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 Oh, Seran, não caja da Sombra. Eu estava errado sobre tudo mesmo. De novo. Eloy, use aquela sua visão especial. Eu preciso saber o que aconteceu. Até pra já. Eu preciso saber o que aconteceu. 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 O que são essas tiras de cor? Tiras de armadura, cortadas com uma faca e uma pedra manchada de sangue. Sim, eu preciso saber o que aconteceu. Parece que dá pra acoplar um equipamento em cima dele. Ali, perto do tripé. Uma bateria usada. É o capacete da Ursa. Achei que tivesse morrido lá embaixo, mas deve ter sido aqui. Tanta enganação. Pra quê? Parece que é só pra me torturar. Tenho uma teoria. Mas requer um pouco de imaginação. Obviamente, suas teorias são melhores que os fatos dos outros. Tá bom. Acho que os Osseran atacaram Ursa e os homens dela com uma nova arma. Eles montaram a arma naquele tripé ali. Ela dispara ondas de força, talvez som. Acho que até partiu as pedras ali. Talvez ela paralise as pessoas em vez de matá-las. Ela derrubou a vanguarda bem ali. Sem sangue nas armas. Sem luta. Pra que paralisá-los pra depois matá-los num lugar diferente? Tentavam esconder algo. Olha ali. Sangue na pedra. Que usaram pra esmagar a cara da Ursa. Ou de outra pessoa. Essas tiras de couro foram cortadas. Parece que tiraram a armadura de alguém. Não, não pode ser. O corpo dela foi enterrado em Meridiana. Eu o vi. Você disse que tava irreconhecível. Talvez tenham botado a armadura dela em outro corpo. Alguém com o mesmo porte. E o mutilaram pra parecer qualquer outra pessoa. Até a Ursa. Volte pra Meridiana. Dê outra olhada no corpo. Se for mesmo a Ursa... Então eu errei. Mas acertei. Então minha irmã pode estar viva. Eu estou indo. Me encontre lá quando puder. Eu estou indo. Eu estou indo. Descendo rápido. Eu estou indo. Tchau, tchau. É uma boa. Tchau. Vou guardar pra depois. Tchau. 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 Agora te peguei. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está se erguendo. Vamos lá. 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 Vamos lá, seus fungas! Contra-ataquem! Deixem-se! Sangue infiel! Que isso faça o seu lugar, se o que o irem? Eles estão com o Maçã. Ele precisa de ajuda. Vamos tentar de novo. De maneira simples, já que você é um fracote. O que estava fazendo na bifurcação? Era um piquenique... Com a sua mãe. Ha! Acho que ele está querendo ferir seus sentimentos. Não adianta. Minha mãe adora um piquenique. Seja como for, não vamos a lugar algum. Tudo bem. Não ligo de quebrar alguns ossos dele. Quantos você acha que vamos precisar quebrar pra fazer ele folor? Hum... Ele é corajoso. Talvez um sete. Tá bom. Aceito apostas. Hum? Não. Não. Vamos lá. Vamos tentar de novo. De maneira simples, já que você é um fracote. O que estava fazendo na bifurcação? Era um piquenique. Com a sua mãe. Acho que ele está querendo ferir seus sentimentos. Não adianta. Minha mãe adora um piquenique. Seja como for, não vamos alocar algum. Tudo bem. Não ligo de quebrar alguns ossos dele. Quantos você acha que... Vamos precisar quebrar para fazer ele for a lore. Ele é corajoso. Talvez um sete. Tá bom. Aceito apostas. Vai ter que ser do jeito que... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É a hora. Continuem, ou morram! Que isso me traga à vitória? Eis o julgamento do sol! Não! 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 Aquele velhote tinha me abandonado. Devo a ele um tapa nas costas. Venha, por aqui. Aquele velhote tinha me abandonado. 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 america OOR Aquele velhote tinha me abandonado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ok, estão voltando. Tchau. 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 Tchau.